Então, o livro A Dieta do Yoga, que você recomendou, baixei no celular, foi tranquilo, li na tela do celular, à noite, durante o horário que eu estava na cama, já preparando para dormir, foi fácil, sem problema nenhum de visualização, muito tranquilo, li o livro todo, acho que eu li em dois dias.